Eu acho que também, que todo mundo devia, pelo menos uma vez, sair do país. Pelo menos seis meses, um ano, porque a hora que você sai do país, a sua mente já cresce, expande. Eu sou o Denny Lippert, sócio fundador da V4 Company. Há sete anos eu contrato, mas também já fui contratado. Com a V4 tive a oportunidade de atuar com mais de 100 projetos e investir mais de 5 milhões de reais em mídias digitais. Aqui falamos muito sobre marketing, vendas e negócios. Agora estamos falando sobre endomarketing, que é a área do marketing voltada para o público interno das empresas. Neste quadro, meu objetivo é compartilhar alguns assuntos para desenvolver os nossos colaboradores, os seus e você. Então, o negócio é assim, quem quer sair da sua zona de conforto, tem que se preparar. Porque eu fui despreparado para lá, não sabia falar inglês, não conhecia ninguém. Então acaba sofrendo porque você não tem como se comunicar. Você não tem como crescer, porque para você crescer, você precisa ter um network. E depois planejar o que ele quer fazer lá. Então, como eu não tinha planejamento, eu tentei abrir academia, não consegui. Porque quando eu abri e não tinha comunicação, eu falei, bom, eu tenho que bater nos caras para eles saberem que eu sou bom. Aí acaba batendo nos caras e os caras não voltavam para treinar. E em academia é bom porque você tem de tudo lá dentro. Você tem faxineiro, você tem dentista, você tem advogado, você tem médicos. Ah, e aí fortalece o network. Aí o network já é. Dentro do tatame é onde o network é forte. É, pode crer. Eu comecei o negócio, a minha preferia, a gente toda deve ter, sabe como é. E aí, em algum momento da minha vida, chegou aquela famosa frase que deve conhecer bem, que tu é média das pessoas que tu ama. E aí, do lugar de onde eu vim, tipo, as minhas influências eram das piores possíveis. E aí, cara, o que eu fiz foi trabalhar isso. Cara, eu vou me afastar dessas pessoas e vou me mudar meus horizontes, me inserir em e-mails onde tem pessoas acima de mim. Foi só por isso. Você aprende, né? É, foi só por esse motivo que eu entrei na faculdade. Só para fazer network. Aí, obviamente, ganhei os benefícios, mas o network mudou tudo. Aí, eu comecei a vir para São Paulo, para o celular de Porto Alegre. E aí, agora, no que vem, eu vou passar um período nos Estados Unidos, porque, cara, a gente vai galgando escadinhas. Mas o mais importante disso é, porque aqui no Brasil, a maioria vive no meio de gente que ele quer, que quer que puxe em ele. Mas as pessoas aqui em cima gastam o que eles podem aqui em cima. E você, como está aqui embaixo, andando aqui em cima, você não pode gastar o mesmo que eles. E por isso que as pessoas aqui estão sempre vivendo, que vivem esse lifestyle e não conseguem acompanhar, porque não tem tanto dinheiro. Então, tem que viver esse lifestyle, mas sem gastar o dinheiro que eles gastam. Aí, você consegue fazer alguma coisa. É, exatamente. Não é parecer... O brasileiro é muito focado em parecer cedo, né? Ao invés de ser. 95% É, porque eu estava comentando, o iPhone X é o iPhone mais caro do mundo. Por quê? Porque tem imposto, fala lá, também. Mas a Apple sempre levanta a regra no Brasil, porque o brasileiro aceita pagar. Aceita pagar oito mil reais, vai fazer isso nos Estados Unidos. É mil e trezentos dólares e já está tomando um boicote. Vai cobrar dois mil dólares e ver se o americano vai aceitar esse tipo de coisa. E um lance que eu vejo, assim, para mim, a minha vida, foi isso ontem o Muzi estava aqui, ele comentou, assim, hoje também outros palestrantes comentaram, a filosofia do esporte para mudar a tua vida, a tua mente, né? Porque, cara, para mim, eu treino desde 17 anos, tudo que é esporte na vida, desde musculação, rugby, natação, que for, não necessariamente pelos aspectos físicos, mas sim pelos aspectos emocionais. Porque, cara, a resiliência, que eu acho que é uma grande qualidade que qualquer cara que está querendo fazer uma coisa relevante na vida precisa ter, nada melhor do que o esporte para ensinar. Eu acho excelente, porque o esporte, a primeira coisa que te ensina é disciplina, educação, é honestidade, é lealdade, é você cair e levantar, né? Porque Deus te deu 24 horas para você fazer, você acorda, é um novo dia. Aí acabou as 24 horas, você acorda de novo, é outro novo dia. Então, não adianta você ficar vivendo ontem. Então, viva hoje, planejando para amanhã. Então, você sempre tem que começar, e isso caiu, levanta, caiu, levanta. Eu fui para os Estados Unidos com mil dólares no bolso, fui falar inglês, fiquei milionário lá, quebrei, perdi tudo. Aí vai de novo, porque já fez uma vez, sabe fazer de novo. Então, só que vai ficando cada vez mais difícil. Então, com a experiência, você acaba, quando você chega de novo, você acaba aguardando para depois você não ter. Eu acho que também, que todo mundo devia, pelo menos uma vez, sair do país. Pelo menos seis meses, um ano, porque a hora que você sai do país, a sua mente já cresce, expande. Então, eu acho que vale muito a pena, mesmo que você vai lá, não dá certo, só a experiência de você fazer isso, você volta outra pessoa. Às vezes o cara fica com receio, com medo, não só a experiência nacional, mas que alguém é coisa na vida, começar um negócio, começar um projeto, nunca está pronto, nunca está preparado, que nem eu vou para os Estados Unidos ano que vem, e meu inglês está longe de ser o melhor do mundo. Mas, cara, Deus que o vento, eu vou lá e vou voltar para lá. e falar não ter vergonha de errar, problema nenhum. Isso aí. Mas isso aí, cara. Eu acho que as pessoas que têm coragem, que vão lá e enfrentam, nunca se adaptam, o ser humano é bom por isso, se adaptam a qualquer lugar, faz qualquer coisa, para você ver aqui, eu nunca ia entregar jornal, eu nunca ia ser garçom, nunca dirigir limusine, caminhão, e lá você acaba fazendo coisas, você precisa sobreviver, tem a sobrevivência. Hoje eu tenho amigos que estão na merda, diretores de empresas que fazem uns 50, 60 mil reais por mês, faz dois, três anos que estão sem receber nada, estão perdendo tudo, e não conseguem pegar o carro para fazer um Uber. Entendeu? Que é o da parede brasileira. É, é o ego, né? Aquela coisinha que dói na beleza aqui, então não dá. Tem que abrir mão disso, o ego é um veneno. Por isso que lutador luta, vai lá e faz acontecer. Mais uma vez o Filosofia Sport. Filosofia Sport.